E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês Espero que vocês curtam, cara, vamos bater essa meta aí de 7 mil likes pra esse vídeo, cara Então se inscreva aqui e deixe o seu like, então vamos pessoal pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Mad Car Multiplayer Pessoal, essa seleção de jogos aqui é apenas pra aquelas pessoas que tem um celular meio ruim Que não suportam jogos tão pesados, vamos lá então Estamos aqui iniciando uma partida com 6 pessoas, cara, falta apenas um player, beleza, ele já entrou Então isso aqui são as pessoas que nós vamos competir Estamos aqui então no nosso campo de batalha e pessoal, meu carro é esse cinza que tá aqui Então qual é o nosso objetivo? A gente não pode cair, senão a gente vai acabar perdendo Então a gente tem que se manter aqui em cima, em cima dessa prateleira aqui, sei lá Com o nosso carro aqui, a gente tem que tá desviando aqui dos outros oponentes Como vocês podem ver, só sobrou eu e esse carrinho verde Vamos ver se a gente consegue derrubar ele, mano Vai ser muito complicado, cara, mas vamos ver se a gente consegue Nossa, mano, caraca, quase que eu perdi Beleza, conseguimos ganhar Nossa, mano, não acredito, o cara conseguiu cair, véi Mas enfim, galera, esse aqui é o game, então terminando ele por aqui Vamos agora então para o nono lugar Em nono lugar, pessoal, temos aqui o Pixel Hunter Zombies 2 Beleza, a segunda versão do game, a primeira versão também foi uma versão muito boa Esse aqui é um jogo muito simples de sobrevivência zumbi Como vocês podem ver, é meio que Pixel, né? O jogo E aqui a gente tem os botões aqui para poder pegar algum objeto no chão Infelizmente não tem nenhum aqui perto para a gente estar pegando E tem diversas armas aí que estão escondidas dentro dessas casas que vocês podem estar pegando Para poder sobreviver O jogo não tem aquele objetivo, assim, né? Para você poder estar cumprindo, tipo, uma missão Mas é um jogo de sobrevivência onde você tem que estar sobrevivendo aos ataques aqui de zumbis Beleza, tem um zumbi aqui em cima Aqui, olha ele aqui, ó Boa Nossa, não conseguiu matar, mano Deixa você daqui, senão a gente vai acabar morrendo Beleza, vamos passar para cá Nossa, mano, olha só Esse zumbi aqui Conseguiu matar os dois Mano, eu não consigo gastar nenhuma arma, véi Não é possível Ah, não acredito Já tenho aqui, ó Nossa, mano Beleza, carreguei Deixa eu ver se consigo achar uma AK-47 Alguma arma com estilo diferente Tem uma pistola aqui Mas eu acho que eu não vou usar essa pistola Boa Acabei morrendo Infelizmente morri Como vocês viram aí Então é um jogo muito simples Então vamos agora, pessoal, para o oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal Temos aqui o Jimmy Slanduk Vamos lá começar, então Pessoal, tem três modos aqui de jogo que a gente pode estar escolhendo Tem o modo challenge Tem o modo freestyle Tem o modo survival Vamos começar aqui O modo challenge com o modo mais simples E a cada fase a gente tem um objetivo diferente para poder estar cumprindo Tem duas bolas aqui que eu posso selecionar Tem essa outra bola aqui que parece, sei lá Uma laranja E tem essa bola aqui que é normal de basquete A gente remessa a nossa bola aqui Dessa forma aqui, ó Vamos botar mais ou menos para cá Beleza, vamos ver se a gente consegue acertar Conseguimos A gente tem que conseguir aqui três pontos E duas dessa daqui, cara Essa daqui, então, a gente tem que tacar muito alto Para ver se a gente consegue, ó Vamos ver se vai Infelizmente não foi Enfim, galera Esse deu o game Nossa, eu não acredito Eu consegui Beleza, vamos tentar novamente Vamos ver se a gente consegue Eu acho que não vai dar, hein Vamos ver Foi quase Foi quase Enfim, esse deu o jogo, pessoal Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos o game chamado Sup Vamos lá começar, então Pessoal, esse daqui é o carro que eu controlo É o meu carro no exato momento Vamos lá ver Algumas coisas que a gente pode melhorar nele Deixa eu ver aqui Beleza, vou melhorar isso daqui Tem aqui também a questão do freio, né Beleza, vamos melhorar E tem aqui o turbo Vamos ver se a gente consegue melhorar o turbo também Beleza, melhorei tudo o que tinha que melhorar Então vamos agora para a próxima corrida Ele é um jogo multiplayer, cara Tá procurando aqui alguns adversários Para a gente começar a jogar Começamos aqui, então, pessoal O jogo funciona da seguinte forma A gente tem um botão aqui do lado esquerdo Para poder movimentar o nosso carro aqui de pista, né Mudar a nossa pista aqui E tem um botão de nito Que a gente pode estar usando também Para poder ganhar um pouco de vantagem Tem um nito que a gente pega no meio do caminho E tem um cara lá do Japão, mano Jogando comigo Boa Conseguimos passar ele Vamos ver se a gente consegue ganhar, galera Eu acho que vai ser um pouco complicado A gente está chegando bem perto Nossa, nossa Conseguimos ganhar Quase que o cara passou a gente, velho Foi muito perto Esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Sickman Surfer Vamos lá começar, então Para vocês entenderem como é o jogo Começamos aqui, então, pessoal Como que o jogo funciona A gente controla esse caim aí Bem louco Como vocês podem ver Beleza Peguei aqui Uma coisa especial Nossa, é uma pimenta, velho Olha que coisa bizarra E, galera O único objetivo que a gente tem aqui É não deixar o nosso personagem Bater em nada, cara Tem diversas coisas aqui Que aparecem Diversos obstáculos Para a gente estar batendo Com pedra Como vocês podem ver aí Que a gente não pode bater E aparece tubarão também, cara Uma coisa bem louca Esse jogo Eu achei um jogo muito viciante Cara, acho que vale muito a pena Vocês estarem baixando aí Beleza Vamos ver se a gente consegue Completar a palavra surf Ai, bati Acabei batendo na pedra ali Tirei uma especial E bati de novo Acabei perdendo Então esse é o game, galera Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Fishing Adventures Vamos lá começar Pessoal Esse daqui é um jogo Mais ou menos de recorde Onde o nosso personagem Tem aqui a barrinha de vida Parece que ele está morrendo de fome Ele tem que pegar peixe Para poder sobreviver Então assim você tem uma lança Que você pode lançar E conseguir pegar alguns peixes Para poder comer Então assim a gente vai jogando Pessoal Vamos ver Se a gente consegue pegar outro peixe Aqui Boa Que peixe é esse daqui Que está meio que Sei lá, mano Viajando aqui do meu lado Eu não consigo pegar ele E pessoal Tem diversos peixes Por exemplo Tem peixe que te dá muito mais vida Tem uma caixa ali embaixo Vamos ver se a gente consegue pegar Boa, boa, boa Nossa, que sorte Eu consegui pegar Uma paradinha ali Para poder abastecer A nossa vida Nossa, mano Não aparece peixe aqui Só tem peixe esquisito Peixe escuro Nem sei Se esse peixe dá muita vida Ele dá pouca vida Mas dá para o gasto Boa, peguei mais um aqui Boa, mais um aqui embaixo Mais um ali embaixo também Vamos que vamos Galera Vamos pegando os peixes aqui Para poder sobreviver Você pode estar melhorando também O seu barco Como vocês podem ver Estou com um barco ali Bem simples de madeira Você pode estar comprando Outros barcos Enfim Esse daí é o game Estou terminando ele por aqui Vamos agora então Pessoal para o quarto lugar Em quarto lugar Pessoal Temos aqui o game Chamado Caves Online Deixa eu botar aqui Para poder começar Para vocês verem Como é que é o jogo Esse aqui é um jogo multiplayer Que a gente joga Com diversas pessoas Que são meio que invisíveis Como vocês podem ver aí Que elas estão pulando Nesse exato momento E qual é o nosso objetivo Pessoal A gente tem que ir correndo aqui E não morrer Com o nosso personagem Ou seja A gente tem que conseguir A nossa maior pontuação Como vocês podem ver Está ali contando A nossa pontuação Aqui em cima Eu acho que o maior recorde Foi 21 mil Cara é bastante ponto Para poder conseguir Eu acho que não tem como Eu conseguir esse ponto Mano É muito ponto Olha lá Acabei morrendo Então quando você morre Cara já era sua pontuação Então está aqui Indicando As pessoas conseguiram A maior pontuação Como vocês podem ver aqui A maior foi 5908 Mano O cara mitou Enfim Esse daí é o game Cara estou terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Pessoal Temos o game Chamado Dig Depp Galera Eu curti demais Esse jogo É um jogo muito diferente E muito viciante também Vamos lá A única coisa que a gente tem que fazer É pressionar aqui Para o lado direito E para o lado esquerdo Só que acontece Cara Tem algumas bombas Que aparecem aqui Que a gente não pode Minerar e nem passar perto Mano Como essas daqui Que estão aqui embaixo Então a gente vai sim Desviando das bombas E conseguindo pegar A maior pontuação possível Pegando ouro também Aqui para poder estar melhorando Algumas coisas Do nosso personagem Ah acabei morrendo Cara O bicho acabou caindo em cima de mim Então esse daí é o game Pessoal É um jogo que vale muito a pena Baixar Cara Eu curti demais esse jogo Então terminando ele por aqui Vamos agora então Pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Pessoal Temos aqui o Boxing Physics Vamos lá começar então Eu vou botar aqui Apenas Player 1 Aqui para poder jogar Porque não tem outra pessoa Para jogar comigo Bom Eu posso escolher aqui O modo Crazy O modo Real O modo Kick Eu vou botar aqui O modo Crazy Que é o modo mais simples Aqui que a gente tem Para poder jogar Tem um botão azul aqui Que é o único botão Que a gente usa Para poder bater Então tem aqui A nossa pontuação Como vocês podem ver Acabei dando soco ali Na nossa adversária Consegui um ponto A gente tem ali 50 segundos Para poder estar conseguindo A maior pontuação Ou seja Consegui não ganhar Apenas dando soco aqui No rosto do nosso personagem Mano Não vou deixar nem ele levantar Cara Beleza Está muito próximo Vamos lá Vamos lá Vamos ver Nossa levei um soco Mano Beleza Estou ganhando de 6 Mano Parece que eu vou ganhar Boa 9 10 Caraca mano Eu sou um mito Eu sou um mito Já era Já era Não tem como ganhar de mim Não Mas enfim pessoal Esse é o game Então terminando ele por aqui Vamos jogar então Para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal Temos aqui o Gun Strike Shorter Vamos lá começar então Tem um shopping ali Para a gente poder estar comprando Alguns itens Como arma E etc Eu vou escolher Eu vou escolher Deixa eu ver qual mapa Que eu posso escolher Vou escolher um mapa Um pouco mais claro Vamos lá Começamos aqui então Pessoal Estou no mapa aqui Que parece Ice World Que tinha no CS E o nosso objetivo É conseguir matar 5 do nosso adversário Tem um cara aqui Nossa mano Todo mundo está aqui Você é louco Vou pegar a metralhadora Só deixar botar a cara Aqui já era Bota a cara Bota a cara Eles vão dar a volta Boa Consegui matar um Mano Estou com medo Ah caramba Ferrou 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 Deixa eu voltar Ah não Já era Já era Já era Que pena que tiro Num vara mano Oh louco Deixa eu sair daqui Está complicado Para a gente Galera Pera Deixa eu recarregar É agora É agora Boa Ai quase Mano Estou com pouca vida Estou com medo de morrer Boa Matei Beleza Faltam apenas 3 Cara Eu acho que faltam 3 Deixa eu ver se eu acho eles por aqui Opa Lá no final mano Vou pegar a sniper Eu acho que a sniper dá para mirar lá Beleza Foi Consegui matar Beleza Passou para a segunda wave Agora vai ficar um pouquinho mais difícil Infelizmente eu perdi pessoal Acabaram me matando aqui Mas enfim Esse deu o estilo do jogo Cara um jogo que vale muito a pena Eu pelo menos gostei pra caramba Desse jogo E é um jogo que não é muito novo Cara Mas resolvi trazer Porque realmente vale muito a pena Beleza Apareceu um carinha aqui A única coisa que eu achei feia Nesse jogo É o fato de aparecer A barrinha de vida Do nosso adversário Cara Tinha que ser igual ao CS Eu ia achar um pouco melhor Se fosse igual ao CS Beleza O cara nem está me vendo Ó Já era Matei Boa Já passou para a segunda wave Enfim galera Esse aqui foi o vídeo Se vocês curtiram Deixe seu like Que é super importante Se inscreva no canal Para acompanhar todos os vídeos Top Jogos que eu faço aqui Eu vou ficando por aqui pessoal Até o próximo vídeo Fui E E